Você jamais iria imaginar que eu poderia descobrir até isso, não é? É, jamais. Isaura Montes Barreto. Está viva. E nas minhas mãos. Disposta a fazer tudo o que eu mandar. Fazem tantos anos já. Portanto, seu casamento com Ana não existe. Eu não sei se você sabe, meu caro, que no Brasil, pigamia é da prisão. Você mudou muito, Glória. O dinheiro deixou você muito prepotente. O que você vai fazer? Você não disse que veio aqui para eu fazer uma proposta de vida ou morte? Deitado, eu fico desvantagem. Eu não sei se você obriga. Eu não sei se países assim. Eu não sei se você sabe o dinheiro. Eu não sei se queira. Eu não sei se queira. Não vai perder! Mas sem vergonha é essa que o Marcelo me arrumou? Será que o Murilo vai apanhar muito? Não pode. O sujeito não sabe lutar, não tem estilo, não tem nada. Essa técnica é infalível. Como é que você chegou aqui? Quem está na casa? Isso não interessa. O que interessa é que estou armando uma ratoeira para você. Ana. Ana era seu único elo. Ele já não existe mais. Agora vão te prender pelas falcatruas ou por pigamia. Você e seu gesto teatral e dramático. Xinga. Canastrônica fageste. Ofende. Artista de rebolado frustrada. Eu amo você. Você é louca. Louca por você. Sabe o que é que eu podia fazer com você? Eu não tenho medo de você. Eu nunca tive medo de você porque eu te amo. Eu quero você só para mim. E agora eu sou sua única salvação. A firma vai explodir. A falsa vai beber teu sangue quando souber que foi lesada todos esses anos por você que está na ruína. A polícia secreta já sabe do seu envolvimento na morte do almirante. O pai do Luiz Fernando. Você está delirando. Vou acabar com você. Eles não têm provas. Eles sabem de tudo. Foge comigo. Em sete dias nós vamos estar fora do Brasil. Eu prometo, eu juro. Eu juro que eu vou fazer da tua vida um paraíso. Pesadelo. Se é um pesadelo você mesmo criou. Foge. Foge enquanto é tempo. Você vai ser apenas mais um magnata bem sucedido que... conseguiu sair antes de ser perco. Você decide. A prisão de uma cela. Ou a prisão do meu amor. Você tem dois minutos para acabar com esse pás-palhão, senão eu te rasgo todo. Entendeu? Tchau, tchau! Meu Deus!